O dia aço, sonhando o fim do dia, eu me descer cansaço Com as fardas mais bonitas desse meu país Com o pai de anelos, dedo e dedo na viola Sorrir parecia mesmo ser feliz Quem sabe diz? Vem! Vida boa Vai! No tempo vai Que felicidade Que vontade de tocar viola de verdade E de fazer canções como as que fez meu pai E de fazer canções como as que fez meu pai E de fazer canções como as que fez meu pai Um dia de tristeza me faltou, velho E o fato ali começa o que ainda hoje faz E me abracei na bola e pensei se é um dia Um craque da pelota me torna rapaz Um dia de tempo eu machuquei o dedo E sem ter mais o velho pra tirar o dedo Foi mais uma vontade que ficou pra trás E sem ter mais o velho pra tirar o dedo E sem ter mais o velho pra terminar E sem ter mais o velho pra narra E ai? E assim crescendo fui me criando sozinho Aprendendo na rua, na escola e no lar Um dia retornei o bão, tampando a esquina Em toda brincadeira, um bico e namorado Até que um dia tive que largar o estudo E trabalhar na rua sustentando tudo Assim cê perceberam era tudo já E na rua Vai, no tempo vai Ai, mas que saudade Mas eu sei que lá no céu o velho tem vaidade E orgulho de seus filhos ser igual seu pai Pois me beijaram a boca e me tornei poebra Mas tão habituado com o adverso Eu, temo que um dia me machuca o verso E o meu medo maior de ele se quebrar Quando eu olho o meu olho além do espelho Tem alguém que me olhe e não sou eu Vive dentro do meu olho vermelho É o olhar do meu pai que já morreu O meu olho parece um aparelho De quem sempre brilhou e o protegeu Assim como o meu olho dá conselho Quando eu olho o olhar de um filho meu Lá, 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 lá A vida é mesmo uma missão A morte é uma ilusão Só sabe quem viveu Pois quando o espelho é bom Ninguém jamais morreu Sempre que um filho riu Me dá um beijo Sei que o amor do meu pai não se perdeu Só de olhar, sem olhar, sem seu desejo Assim como meu pai sabia o meu Mas meu pai foi-se embora num cortejo E no espelho eu chorei porque doeu Mas olhando o meu filho agora eu vejo Ele é o espelho do espelho que sou eu Lá, 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 lá A vida é mesmo uma missão A morte é uma ilusão Só sabe quem viveu Pois quando o espelho é bom Ninguém jamais morreu Toda a imagem do espelho tem flexidade É por partes que o meu olho empreendeu Todos têm qualquer coisa repetida Qualquer parte de quem nos concebeu A missão do meu pai já foi cumprida Eu cumpri a missão que Deus me deu Se meu pai foi esteiro em minha vida Quero ser do meu filho espelho seu A vida é mesmo uma missão A morte é uma ilusão Só sabe quem viveu Os olhos espelhos Ninguém jamais morreu Eu não perco o maior espelho de se quebrar Eu não perco o maior espelho de se quebrar